Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nessa solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade, esse é meu desejo E vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o teu carinho Tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai trovejar, vai cair Um temporal de amor Um temporal de amor E o seu cobertor Ai tem que ser a toalha Amém.